É pessoal, hoje eu vou fazer como se fosse um globo rural aqui na laje do Cantinho de Casa Vou mostrar todas as novidades aí em primeira mão Então se você quiser ver todas as frutíferas aqui do Cantinho de Casa, fica comigo aí até o final Olá pessoal, eu sou o Marcio, esse aqui é o Cantinho de Casa E hoje eu vou mostrar pra vocês aí ó, como tão lindas as frutíferas do Cantinho de Casa Não perca que eu vou mostrar várias frutíferas aqui, cheias de frutinhos E eu tenho certeza que isso aqui vai te animar a ter uma frutífera na sua casa ou apartamento também Então chega de emalação e vamos pra esse passeio pessoal Tô aqui com um pezinho de mamão se recuperando após a última obra aí do Cantinho de Casa Tá bem mais bonito, não tá muito bonito ainda, mas tá se recuperando aí Cajamanganão pra quem conhece aí, lotado de frutos pessoal, olha só pra vocês verem Cajamanganão é uma frutífera super recomendada pra você cultivar em vaso aí Mesmo que se for um vasinho de 20 litros, ele produz muito mesmo Olha só a quantidade de flores e de frutos aí ó, num vasinho de apenas 20 litros Vou mostrar aqui pra vocês a laranja selecta, eu tirei alguns frutinhos dela Olha aí pra vocês verem, tentando dar foco aqui Olha só, então vai dar laranjinha em breve aí pra gente Cheio de brotos novos, um vasinho aqui de apenas 40 litros, tá? Pezinho de jabuticaba híbrida Jabuticaba híbrida pessoal, folhas mais claras, tá? E maiores, e o tronco dela é mais que a escorenta Olha só pra você ver a quantidade de frutinhos aqui no tronco da jabuticaba Jabuticaba pra quem não sabe aí, vasinho de 20 litros Você já pode cultivar um jabuticaba em vaso E dá super bem também, não pode esquecer de forma nenhuma da rega, né? Se você tiver um sistema de gotejamento, você favorece muito o desenvolvimento dela Olha só que incrível o pezinho de acerola Olha só a quantidade de flores do pezinho de acerola A acerola aqui em casa produz o ano inteiro Essa acerola aqui, ela tá num vaso aí de 40 litros Mas você consegue ter muito sucesso num vaso de apenas 20 litros também Pitanga preta que eu já mostrei aí pra vocês no canal Olha como ela deu várias novas brotações aí Tem florzinhas aqui, ó Que vão ter novas pitangas aí também, ó Ó as florzinhas aí, já tem novos frutinhos também Olha aqui pra vocês verem, que gracinha pessoal E fica linda, super decorativa em casa Tem um pezinho de tomate aqui, ó Passarinho que plantou, tá? Nem fui eu que plantei não, mas eu deixei Olha só como é que o pezinho de tomate Tá lindo também Olha só pra vocês verem O pezinho de morango, que gracinha Que coisa maravilhosa Olha só que gracinha pessoal Olha a quantidade de morango aí, ó Isso aqui é uma morangueira que eu ganhei de uma inscrita aí A Silvana Babilon Que mandou pra mim Tem muito moranguinho novo aqui, olha que gracinha Olha só Inclusive eu vou pegar um moranguinho aqui, porque, né? Ninguém de ferro, né? Pé de goiaba Goiaba vermelha Tá no vasinho aí De 40 litros Mas você consegue cultivar também com sucesso Em um vasinho De 20 litros Sem problema nenhum Olha que gracinha Pezinho de abacaxi Que eu já ensinei pra vocês a plantarem aí Meu pezinho de limão Tá dando novas florações aí Limão tai chi aqui em casa também Produz o ano inteiro, pessoal Laranja quincã Olha só que gracinha Laranja quincã Cheia de flores, né? Laranja quincã também Eu super recomendo Quando cultivar em vaso É uma das frutíferas mais fáceis de cultivar Qualquer um consegue cultivar Ok? E ela produz demais Olha o meu pezinho De amora portuguesa Que gracinha Olha só que incrível A quantidade De frutos Do meu pezinho de amora Olha que coisa maravilhosa, pessoal Parece até Uma verdadeira Árvore de Natal E a amora também Ia ter que ter Que tá no vasinho De 20 litros, né? Parece que, ó Que alguma criança Vem aqui e arrancou, né? Então eu vou até pegar aqui, ó Alguém Alguma das minhas meninas Vem aqui e pegou as amorinhas Que eu não vou deixar aqui na terra, não Pois pode dar formigas aí Então eu já vou pegar aqui E colocá-las pra amadurecer mesmo Pezinho de figo Tá se renovando aí Pezinho de manga Também tá se renovando, pessoal Olha só que incrível Tá lindo, né? Pezinho de pêssego E também Em breve vai botar pêssego pra gente Acabei de fazer uma poda nele aí, ó Como vocês puderam ver aí Eu também não tenho espaço Mas tenho várias frutíferas Aqui na laje do cantinho de casa Sendo que você pode cultivar em apartamento Na varanda da sua casa Onde que eu aprendo a cultivar Onde que eu aprendo a fazer isso? Você aprende aqui do canal do cantinho de casa Siga as dicas aqui do canal do cantinho de casa Você vai aprender várias dicas de recomendações de mudas pra você plantar Como que você deve plantar Dicas de adubação Manutenções aí Que eu tenho certeza que você vai poder iniciar Que eu tenho certeza que você vai poder iniciar nessa maravilhosa jornada De cultivar frutíferas em vasem também Eu tenho certeza que você vai se apaixonar Porque... Hum... Doce demais Vale muito a pena Aqui no cantinho de casa tem vídeo novo Toda quarta e todo sábado A partir das 10 horas da manhã Ou 7 horas da noite Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Já deixa aquele like pra mim Compartilha com todo mundo que você conhece Que ama plantas Pois você ajuda bastante o meu trabalho Então um abração aí pra vocês Fiquem com Deus Tenham um ótimo sábado E aquele abraço Até mais Tchau, tchau